A elite brasileira não estava preparada para aceitar a inclusão social. Não estava preparada para que pobre pudesse frequentar restaurantes. Não estava preparada para que pobre fosse para a universidade. Não estava preparada para que pobre viajasse de avião. Quando eu cheguei na presidência, 48 milhões de brasileiros viajavam de avião. Quando eu deixei a presidência, eram 113 milhões de brasileiros. Quando eu cheguei na presidência, nós bancarizamos, colocamos no sistema financeiro 70 milhões de brasileiros. Nós criamos crédito para o pobre. Nós geramos 22 milhões de empregos. As pessoas passaram a ter cidadania. As pessoas passaram a poder viver dignamente, a ser respeitadas, a tomar café de manhã, almoçar e jantar. As pessoas podiam ir nos parques passear. As pessoas podiam ir no teatro. As pessoas podiam ir em restaurante. E eu acho que a única explicação que eu entendo, a empregada doméstica comprava na sexta-feira a prestação, o mesmo perfume que a patroa comprava durante a semana. O jardineiro podia comprar um carro a prestação. A gente vendia 1 milhão e 700 mil carros. Passamos a vender 3 milhões e 800 mil carros. Ou seja, nós saímos de 380 milhões de reais de crédito para 2 trilhões e 700 bilhões. Então, este país deu uma reviravolta de cabeça. Este país deu uma cambalhota. E o povo, pela primeira vez, conquistou cidadania. O povo era alegre. O povo acreditava. O Brasil era respeitado no mundo. O passaporte brasileiro era respeitado em qualquer lugar do mundo. Na Espanha era respeitado na Alemanha, era respeitado em qualquer lugar. O Brasil virou protagonista. O Brasil foi ao Irã conversar com a Mardinejade, coisa que nenhum país tinha coragem de ir. Nós fomos lá, Brasil e Turquia. O Brasil criou os BRICS. Ou seja, os BRICS criaram um certo pavor, sabe? Sobretudo nos Estados Unidos. O que esses caras querem? Querem criar uma nova moeda? Querem criar um novo banco? Querem mudar o sistema Breach-Judis? Não. A gente queria apenas, sabe, fazer um mundo diferente. O mundo não é obrigado a manter a mesma geopolítica da Segunda Guerra Mundial. Esse mundo mudou. O Brasil queria participar do Conselho de Segurança da ONU. A Alemanha deveria participar. A Índia deveria participar. Sabe por que tem que ser os mesmos, desde 1948, os que pedem para o povo não usar bomba atômica, armas nucleares? E eles têm... É muito fácil pedir para a Espanha não ter arma nuclear, para o Brasil não ter arma nuclear, mas eles não abrem mão do arsenal deles. Ou seja, nós somos cidadãos de segunda categoria.